Fala aí galera, beleza? Vou jogar agora PUBG né, ver se estou com sorte Porque toda vez que eu jogo PUBG, tem um hacker Infelizmente tem hacker no jogo e é ruim, tá ligado? Ganhar aqui, no lado solo, escorre Tinha medo de ganhar, tá ligado? Ganra muito Vocês lembram que eu postava muito vídeo ganhando Ganhar pra easy, tá ligado? Começava o DRG já ganhando Hoje em dia pra eu começar ganhando É difícil Já começo a discar aqui, já começo a discar Estou acostumado muito com Outro pra vigilar Se cair, toma Quem cair, toma Com o garco nível Com o garco nível Com o garco nível Vamos lá O pro player do pub large do treinado Eu era tão pequeno Eu era tão pequeno Mas já me chamavam de noite Por não saber usar bug Mirou sub capa É, é uma história que é verdade É verdade Caralho, agora que eu estou muito ruim eu estou Na boca Galera, eu estou jogando de oito dedo Ah não, estou e tudo Estou não Estou falando Pesca que eu estou aqui dentro Eu estou ligando a descarta Calma ai Deixa eu descer aqui em baixo E ai tu sempre fica aqui em baixo É bem um bote Os botes sempre ficam aqui em baixo Andei sei lá Hum E vai o tambem A gente só trabalha com capa de qualidade Né? Nossa meu gato veio me deixar gravar Vai ser top Né? Faz tempo que eu trago Fiz de pub light Não é ligado? Então eu vou ser logo sincero Estou ruim Estou jogando muito bem Estou no meu auge do estresse Então É Rijo aqui vai ser boa Vamos lá Estou no meu lado de sopa velho Vamos lá Sim O xole é um do roblo vem cair É sério né? Olha lá Tomou Deitou O pro player do pub light Olha tem um cara Um chinês aqui É um chinês É um fora da puta que deve ter Né? Ah não abre Tem que fechar e abrir pra fora Assim Vou pegar aqui Não tem Aqui não tem coisa Roubando kill Roubando kill Ali Roubou kill Roubou kill Roubou kill Otário Filho da mãe roubando kill né? Ok né? Ok Deixa a cara otário Deixa a cara ó É um play É um play É um play O otário do cara ainda roubou minha kill Que é? Que é? Que é? Que é? Vou pegar a carrinha do ralvin Uma coisa de carro aqui É bugado esse jogo demais Ele vai me pegar por trás, tá ligado Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Um atalho, Vitor logo Vitor logo Vitor logo tudinho Vitor logo tudinho Quando o treinador chega o pau come Sem safobar Vem tranquilo, vem tranquilo Tomou na boca Vai descendo tudo Morre, não é? O cara tá vindo com a vontade de me pegar Vai, tenta Só tenta, vou pegar a licor 10 kills, fácil Vem tranquilo, vem tranquilo Tomou no cu Literalmente, né? Se eu lhe peço, eu pego esse cara e ele morre É sério Levei os carinha ali, Izzy do Pizze Né? Izasco Eles moram, eles moram, acho que eles moram no Izasco Literalmente, o Izasco Izasco Vamo lá Esquece ele, eu pego aquele drop ali em cima Se tiver AWP só na boca Enfia festinha aqui, matei uns 10 carinha Izzy do Pizze Muito Eu já vou também Calma Porra Bota miserável Calma aí Vou ter que relar aqui Calma Nada de estar Nada de estar afobando Eu tô afobado porque o porco de cá ficar retando, né? De longe a gente pode me matar Qualquer pessoa pode me matar de longe Né? Só tenho estratégia boa Consegue Eu consigo matar porra de longe? Bora lá Bora tentar pegar esse drop aí Se tiver uma AWP só na boca Eu quero nem saber, perdoa não Por favor, vem andar pior, cara Subir essa porra desse morro e Descobrir que eu não tenho AWP É de brochar o cara Nunca chegar desse jeito assim De chegar assim, ó Ah, pegaram Filho da puta Agora eu mato Agora eu mato Ai, um bote pegou Mas qual bote foi? Que eu peguei ele Veio aqui Veio o polêmico Que eu nunca não vi A gente foi lá pegar o outro A gente pega esses botes assim, ó E ele quando pega um Quer pegar o outro Né? Ah, que merda Valeu Agora tô no aberto E rilando Que eu nem sabia Vou matar esses carinha tudinho Perdoa não Feio não disse? Tá, tem um treto pro lado lá 11 kills Vou pegar 17, 18 Pega não 11 Aí ó Deve pegar a rushando Agora os caras sumiu E quando não some Tá tudo morcado 1, 3, 2 Tô jogando Solo versus duo Deve ser trap Então vou jogar Tem nem bomba Tem Então não Aí dois drops No mesmo canto Aquela rambosa Tira um dano Do caramba Ó o cara dando tiro Costa Pera aí manhã Eu tô gravando Cala a boca Eu quero que só apareça No meu vídeo não Ó o cara tá me marcando Ali embaixo Pico, eu nem sei Onde é que ele tá Esse avião Vou passar perto Do cara agora Acho que ele vai me pegar Por aqui por cima Isso aí filtou Vou pegar essa casa Morre desgraçado Bota miserável Bota um tiro Meta da minha vida Tem que pegar um kit desse Eu sou o hacker É uma zoada aqui dentro de carro Aqui não tem como o cara ouvir não Deixa eu aumentar O volume daqui Desculpa Eu vou aumentar o volume Que eu não consigo ouvir Boca minha Oxi Porra Olha o cara Obrigado. Esse hotel tá onde? Falta só eu e ele. Ele tem... Ah, peguei a visão. Agora sou merda. Morreu, ganhei. Foi isso aí, galera. Vamos a play aí do PUBG Lite, né? Com o treinador youtuber. Pra vocês. Foi isso. Valeu, falei, fui.